O EFA Futsal Champions League vai entrar na segunda jornada depois de vencer o Aladas por três bolas a uma. E, teoricamente, será o jogo que vai colocar frente a frente as equipas mais fortes que pretendem chegar à fase seguinte, que é a Ronda. O número um é Vasílios Cristodulis, da Grécia, e o segundo árbitro é da Croácia, chama-se Vedran Babic, terceiro árbitro da Sérvia, Petar Radoic, e no cronómetro vai estar da Roménia, da casa Valério Datanu. Nos comentários vai estar Carlos Lazeiro, que já está aqui ao meu lado. Carlos, bem-vindo. Pergunte se é mesmo o jogo mais, entre aspas, complicado, mais difícil para o Benfica na caminhada para a Ronda de Elite. E vemos aqui o Benfica a começar com 5 para 4. Olá, boa tarde Fred, boa tarde a todo o auditório BTV. Sim, olha, o Benfica começa já agora, aludindo aqui já este 5 para 4, começa a dar, a provar a estes ucranianos. O veneno, entre aspas, que ontem a equipa do Aladás, os húngares, praticamente testaram o Benfica durante boa parte do jogo. Eu diria que sempre que tiveram posse de bola, jogaram em 5 para 4. O Benfica hoje começa com o mesmo sistema. Relativamente àquilo que, à tua introdução inicial, eu também acho que concordo contigo, acho que estão aqui presentes as duas equipas teoricamente mais fortes. O Benfica favorita ganhar o grupo. Agora aqui o remate e Arthur ao segundo poste. Nem quero acreditar, Arthur, que a bola entrou ali no sítio perfeito, só que não conseguiu desviar para a baliza. É, é verdade. Típico lance de futsal. Exatamente. O Léo Guagiela a aproveitar um dos seus pontos fortes, que é o jogo com os pés. É um guarda-redes ideal para o Benfica promover este 5 para 4 internacional brasileiro. E como qualquer internacional brasileiro, a guarda-redes que se preze joga bem com os pés. Tem um remate potentíssimo, podemos vê-lo neste primeiro lance. Costuma marcar bastantes golos, nos três anos que passou na... Atenção que é um remate, sai por cima, foi Rocha, de pé esquerdo. Sim, Rocha que ontem fez uma chão de exibição, marcou um golo, uma assistência, deu muito trabalho à equipa húngara. E realmente são as duas equipas teoricamente mais fortes. O Benfica ontem, depois de uma primeira parte algo sem saborona, digamos assim, em que, fruto do, se calhar, surpreendido por esse 5 para 4, a quando em posse, em processo ofensivo da equipa húngara, teve algumas dificuldades em controlar as operações no primeiro tempo. Esteve, a equipa húngara chegou inclusivamente, não só ao final da primeira parte, como no final do tempo regulamentar, os 40 minutos, com mais posse de bola, fruto desse tal 5 para 4. O Benfica chegou ao final do primeiro tempo com menos remates à baliza, menos remates enquadrados, mas lá está, na frente, aquilo que era mais importante, que era no marcador, a vencer por 2-1. Havia mais um remate e corte de canto. Sim, Léo Guigiel está a afinar a mira, já há dois remates do guarda-redes brasileiro, fica para já a entrar fortíssimo, a dizer ao que vem, contrariamente ao jogo de ontem, em que o jogo foi bastante dividido na primeira parte, a equipa húngara teve muitas finalidades. Atenção, agora grande oportunidade e bola no posto, como é que é possível? Incrível. Esta bola não é entrada, o remate foi do Bruno Sintra, concluir ali uma boa tabela na esquerda, e a baliza completamente aberta. Sim, o Gonçalo Sobral, bola a entrar na linha de fundo, e depois a atacar ali a zona de 6 metros, o Bruno Sintra. O Benfica já com 4 finalizações para golo, e quando ainda não estão jogados, 2 minutos de jogo, portanto, grande entrada, entrada fortíssima. Mais uma? Não, agora não conseguiu rodar a rocha, e a bola perdeu-se pelo lateral. Ainda assim, acabou por conquistar uma vitória mais do que justa, foi com uma segunda parte muito consistente, concentrada, a equipa do Benfica frente à equipa húngara. Atenção aqui à resposta dos ucranianos, já agora é uma equipa 100% ucraniana, não tem nenhum estranho já. É verdade, e a maior parte deles são internacionais, muitos deles estiveram no Europeu 2022, que se realizou recentemente e que coroou Portugal bicampeão europeu. A Ucrânia foi a quarta classificada, perdeu no jogo de atribuição de terceiros e quartos, com a seleção espanhola por um 4. É uma equipa que normalmente marca sempre presença e faz sempre boas figuras nos europeus. No Mundial, no último Mundial não esteve, mas esteve no anterior. Atenção, agora aqui o remate, foi dado ali muito espaço, diria. É, perdão. Remate perigoso do capitão, foi o Miki Tuque, que já entrou? Sim. Parece-me que sim. Sim. Ele que tem um irmão na equipa. Exatamente. Não, não, não é o Miki Tuque, é o capitão, exatamente, os irmãos é o 7 e o 11. É o Gritina. O Mikola e o Mikailo. Os dois com M, o Mikailo, são os irmãos. São dois internacionais também, estes não estiveram no Euro ao 2022, já são trintões, um tem 33, o Mikola e o... são os dois alas e o Mikailo tem 31, mas no estado anteriormente do Euro Futsal de 2018, 2016 e no Mundial de 2016. E é uma seleção, é das mais fortes seleções no contexto europeu, a seleção da Ucrânia, vendo sempre muito cara a derrota, sempre, mesmo quando é iluminada, são sempre jogos muito renhidos pela margem mínima, alguns inclusivamente com prolongamento. E lá está, isto é uma equipa que aproveitou muito o Kersen, esta equipa, é bom dizer-se, esta equipa está aqui presente, o Uragan, porque o Kersen, dada a instabilidade geopolítica, digamos assim, que se vive na Ucrânia, não pôde marcar presença. Aproveitou muitos dos jogadores do Kersen, ou alguns dos jogadores, alguns destes jogadores eram do Kersen no ano passado, e constituiu uma equipa forte, um plantel forte, como disse, tem muitos internacionais, portanto o treinador pode efetuar uma rotatividade sem perder a qualidade no 5 que tem na quadra, e vai dar trabalho. É verdade que o Benfica entrou forte, entrou para já a dominar, já podia ter chegado ao golo, mas é uma equipa muito cínica, uma equipa que defende bem, uma equipa muito dura nos golos individuais, um para um, muito consistente defensivamente, e depois como qualquer equipa ucraniana, tem qualidade técnica, e pode de um momento para o outro fazer estragos. Agora aqui novamente o 5 para 4, a bola não entra na linha para Rocha, passe de Artur, mas em termos de atitude, essa aqui é uma entrada fortíssima do Benfica, a querer empurrar o mais rapidamente possível o huracan lá para trás, nem que seja a nível psicológico, porque quando o Benfica para de atacar, o huracan respira fundo, e isso significa muito a nível psicológico. Sim, exatamente. Colocar pressão sobre a equipa, sobre a equipa ucraniana, fazê-la recuar, fazê-la... Até o estar permanentemente em processo defensivo é como tu dizias, faz moça em termos psicológicos também, exige uma concentração sempre total. Quando tens bola, sempre dá para relaxares um bocadinho, é óbvio que não podes cometer erros destes, entregares a bola ao adversário, mas acontece, mas é diferente. Contrariamente ao jogo de ontem, o Benfica talvez pelo exemplo do jogo de ontem, em que deu, eu diria que 20 minutos em que poderia... acabou a primeira parte ainda assim na frente, e o mal foi menor, mas não entrou com esta atitude. Entrou a ver o que é que o jogo dava, menos impositiva, menos forte, e acabou por ver a equipa do Aladás colocar grandes dificuldades na primeira parte. Esta equipa do Huracan ontem venceu os donos do recinto, o United Galat e os romenos, por 5-0, portanto, diz bem da qualidade da equipa ucraniana. Atenção, agora o lance perigoso na área do Benfica. Taka começa novamente a construir este pavilhão, Carlos, nós fizemos, se não estou em erro, fiz alguns jogos contigo o ano passado, a ronda principal, e este pavilhão é muito parecido ao do último, da última, que foi na Sportova Ala Arena. Em Algoik, com o Algoik, com o Sinara da Rússia, e com o Lusenek da casa, da Eslováquia, e eu lembro-me que o pavilhão era mesmo muito parecido a este, não sei se te lembras, só que este tem luz, tem iluminação. Portanto, atenção, só que este lance, e a bola não entra por escassos centímetros, seria um golo na própria baliza. É verdade, acho que era o Camisa 10, o Artem Farenjuk. É verdade, eu lembro-me que da outra vez, também havia janelas do outro lado. É, muito parecido mesmo. O piso, a cor do piso, muito pouco espaço ali entre a linha lateral e os bancos de suplentes, portanto... Só que nesse jogo do pavilhão do Algoik, daquele lado dos bancos, não se via praticamente a cara dos jogadores, pela falta de luz, como tu dizias. É verdade. E assumimos isso durante a transmissão, na última temporada, em que às vezes arriscávamos um nome, sem a certeza, que era mesmo esse o nome que estava com a bola. Bem, mas aqui as condições são muito melhores, a transmissão é muito melhor, e aqui pode ser o primeiro, e não entra este remate de Jacaré. Ali uma boa defesa, a bola mesmo assim ainda vai para a baliza, mas muito devagarinho. Sim, acho que foi o Diego Nunes a colocar ali a bola no pivô, a rodar bem o Jacaré, recebeu bem, rodou, mas depois o guarda-redes, a dois tempos, primeiro, numa primeira defesa, a impedir que a bola entrasse diretamente, depois uma palmada. Aqui está o Afonso Jesus a colocar para a entrada da área, a bola não entra, não chegou a Diego Nunes, que está agora com a bola, este camisola de 18 reforço, para 22-23. Outro reforço agora com a bola. Vai na rede de Léo Gugiel. Vai ficar a trabalhar muito bem, atenção, a Jacaré, mas defende Savenco. A equipa ucraniana para já, dá muito espaço, dá muito espaço nas aulas à equipa do Benfica. O Benfica tem conseguido meter a bola na ala, tanto à esquerda como à direita. É ali junto ao canto? É, exatamente. Chega ali com alguma facilidade? Sim. Depois concentram ali os quatro jogadores, na zona mais central da área, impedindo as finalizações. Portanto, estão a convidar o Benfica, no fundo, a finalizar de longe. Bola com o Diego Nunes. Vai ali arranjar espaço para o remate, mas interceptado, nem chega a Alguarrares. Estavam lá dois ucranianos a parar e estes contra-ataques são um perigo. Muito bem, que classe de Afonso Jesus a sair da pressão de dois. Bola agora com o Diego Nunes. Para o jogo de hoje, em relação ao jogo de ontem, o Benfica pode contar com o Bruno Coelho, que já cumpriu o jogo de castigo, então, que trazia de, imagino-se, de França, do tempo que estava ao serviço do ACCES. Entretanto, já tinha rumado a Itália, ao Nápoles, mas, como o Nápoles não estava nas competições, não pôde cumprir o jogo europeu. É incrível. É incrível. Ou seja, no fundo, se ele estivesse dois, três anos em equipas que não estivessem presentes nas competições europeias, se voltasse a uma, iria passar desses anos todos cumprir. Sim, mas é justo, não é? Pois, é as regras. Ele foi castigado e tem que o cumprir. Tem que o cumprir, seja lá quando for. São as regras e há que cumprir. Aqui, nós no plano, neste momento, há aqui muitas camisolas de United Galactic, a equipa da casa. Eu não sei se são membros apenas a ver este encontro, mas poderão ser jogadores também. Sim, parecem... É ali uma mescla, aquela senhora ali com alguma falta de cabelo, deveria ser, pela idade, membro da estrutura técnica, mas depois há ali os jogadores, parecem jogadores realmente, a ver aqui o... Aquilo que será o adversário de sábado, o Benfica. Deixa-me ver, eu acho que ainda é a seguir aí. Eles vão jogar às seis. Às seis, sim. Com o Aladas. Portanto, depois o Benfica joga com o United Galactic às quinze de sábado. Passam três equipas, são quatro grupos. Da ronda principal lá, há duas rondas principais, a A e a B, fundo da primária e a segunda divisão, por assim dizer. Da ronda principal lá, em cada grupo passam três equipas. E à ronda da elite e da ronda principal B, apuram-se apenas os primeiros classificados de cada grupo. Também são quatro grupos de quatro equipas e apuram-se os primeiros quatro. Ontem, eu diria que, olhando assim para... De uma maneira por alto para os resultados, na ronda principal lá não houve resultados, assim, muito surpreendentes. Houve, nos primeiros instantes, o Palma de Mallorca de Espanha esteve a perder com o Sporting Paris 3-1, mas depois, como se pode ver pelo resultado final, deu a volta aí em grande estilo, 11-5. Venceu 11-5. O Cairat Almaty do Cazaquistão empatou 2-2 com o Anderlecht, da Bélgica. Talvez aqui alguma surpresa. Aí sim. Sim. Já foram campeões europeus, portanto, é uma equipa... Uma equipa do Cazaquistão é sempre uma equipa forte. No grupo do Sporting, o Sporting venceu os croatas do Pula 5-3. Os Cazaques do Hayat empataram com os croatas do Novo Vrijem a 2. O Barcelona derrotou, goleou 6-1 ao clube dos Países Baixos. No grupo 3, o Dobrochek do Eslovénia 1-1 com a equipa Malta que cedia ao grupo. E no grupo do Benfica, os resultados já que conhecemos. Estes ucranianos venceram 5-0 os romanos e o Benfica 3-1, os hungas. A repressão lateral para Afonso Jesus bate no corpo de um adversário, que era Micailo, um dos irmãos, o Camisola 11. Repressão agora no meio, atenção ao Benfica, superioridade já igualou a 3 ali o número de jogadores. Depois o remate de Afonso é interceptado novamente. Bate sempre, parece que bate sempre em alguém. É, é verdade. Eles colocam muita gente ali na zona central. Defendem ali numa espécie, num mozano. 8-1 em remates. Aqui a estatística é interessante porque aparece quem rematou mais. O Jacaré com 2. Ontem foi ao contrário. Ontem a equipa do Aladás terminou a primeira parte com bastantes remates a mais relativamente ao Benfica. Depois o jogo terminou relativamente empatado nessa matéria. Ainda há-se alguma vantagem. O Benfica equilibrou na segunda parte, superiorizou-se na segunda parte. Mesmo assim no final 19-21 em remates. Portanto, vantagem de 2 para os húngaros. Remates em quadrados. É que o Benfica acabou por levar a melhor 10-8. E em gols também 3-1. É que no Urágano com o United Galati, mais remates para os ucranianos, 38-30. E remates em quadrados, mais do dobro, 23-11. Novamente o Benfica a trocar a bola. Parece que o Urágano está a subir ali um bocadinho. Talvez para evitar aquele 5-4 inicial, não sei. De fato, agora a competida sobre Jacaré. Sim, o 5-4, para além de colocar mais um jogador, dar vantagem em termos ofensivos. Era mais uma vez o Jacaré muito bem ali. É mais uma situação na zona do pivô a rodar. Receber bem e depois a rodar. Já se aprestava para rematar, mas foi travada em falta. É a primeira falta do Urágano. Mas o 5-4, para além da vantagem que confere em termos ofensivos, permite também ter mais bola. Como tu há pouco dizias, acaba também por permitir algum relaxamento. Relaxamento positivo, não é um relaxamento negativo. Atenção, já aqui este lance. Remate mais uma vez contra... Os quatro grupos desta ronda principal lá estão a ser disputados, neste caso, o grupo do Benfica, o grupo 4, está a ser disputado na Roménia. Depois, Croácia, Malta e Bélgica. São as cidades, os países, neste caso, que estão a receber. É curioso o fato de uma equipa malteza. Neste caso, é o Luxor St. Andrews. Sediar não é normal, até porque a seleção malteza, não tem qualquer expressão a nível do futsal. Mas é, talvez, a tentativa da UEFA de centralizar um bocadinho. Mas ontem, ontem, empataram com o double back. É verdade, eles vão ver, não é? Seria a favorita à partida. Bola, grande pressão e Mikael a deixar a bola sair. Posso para o Benfica, que volta a rodar. Pulpich volta a rodar ali vários jogadores. Artur, Gonçalo Sobral está também de regresso. O Bruno Sintra. Bem jogado por Léo Gurgiel. Artur. Bola novamente a entrar ali na esquerda. Artur, vamos ver se sobe Léo Gurgiel. Não. Rocha. Atenção aqui, a Rocha muito bem. A ideia era espetacular. O Gonçalo ficava ali em carreira de tiro, sem ninguém à frente. É, é verdade. Rocha já ontem foi importantíssimo também neste aspecto. muito móvel, a dar bastante linhas de passe, a arrastar o seu marcador direto, a abrir espaço depois para os colegas entrarem ali naquela que é normalmente a sua zona, o seu raio de ação. Artur agora a virar. A bola entra na esquerda, bem na finta, depois queixa-se de falta. Bruno Sintra, agora introduz para seguir o jogo. Atenção ao Uragan, no remate e perigosíssimo. Defende para canto Léo Gurgiel. Remate cruzado, muito, muito perigoso. Vamos ver aqui a repetição. Já praticamente sem ângulo, mas a bola ia lá para dentro. Ia lá para dentro. Se não fosse ali a perna direita do Léo Gurgiel, a atenção. Um remate que não foi muito forte do Nazar Sved, mas é como tu diz, ia lá para dentro. Ia colocada. Foi uma excelente técnica deste Camisa 29. Agora tentar ali um túnel, mas... Deu-se mal contra Rocha. Depois, Camisola 10, Farenhuk. Também não conseguiu fazer nada de perigoso para o Benfica. Bola atrás com Artur. Deu trabalhar um para um dentro da área. Rocha. Pressão agora muito alta do Uragan. Sim. Aqui a variar um bocadinho. Uma pressão 1-3, a deixar apenas um jogador para trás, o fixo, e a colocar três jogadores de alas e o perigo. Mas repara que o Benfica não utilizou, nesta saída difícil, não utilizou o Léo Gurgiel. É verdade. Muito bem o Benfica. É verdade. Estou a dizer isto porque se utilizasse... Atenção aqui ao remate de grande defesa. Estou apenas a dizer isto, para quem não está tão por dentro das regras, é porque não se pode estar sempre a jogar com o guarda-redes sem passar a linha no encampo. Não foi isso. E aqui o Benfica conseguiu muito bem, sob pressão, não utilizar o Léo. E aqui, grande defesa. Boa defesa de Sabenco. Praticamente sem tremer ali o Sabenco. Não se desequilibrou. Reageu com uma mão. Ali é um remate forte, na zona dos 7 metros, sensivelmente, do Rocha. A bola agora é o segundo para o remate de Gonçalo, já quase sem ângulo. Mesmo assim conseguiu rematar e houve o corte de Korsun para canto. Mais um canto agora, do outro lado. Vai lá o pé esquerdo de Artur. 3-3 em cantos. Vai colocar fora para o remate e mais um corte. Esta aí é a baliza. Atenção agora à saída rápida do Uragaibola. Entra na direita com muita força este passe de Xoturma. Felizmente para o Benfica porque foi uma saída perigosíssima. É verdade. O passo para a bala direita, para o Camisa 20, para o Korsun, foi como tu disseste. Era muito perigoso. Os ucranianos de imediato a colocarem os 4 jogadores em processo ofensivo. O portador da bola e 3. Um entrar pelo meio, um entrar por cada corredor. O Benfica também fechou bem, recuperou bem. Mas a bola se entrasse, deixava ali o Korsun isolado. E poderia ser uma situação bastante perigosa. O Rocha agora também tentou ali o túnel. Também não teve êxito. Sai o Uragan. Aqui na jogada individual e falta a clara de Bruno Sintra. Foi logo para o banco. Creio que o árbitro não vai agir disciplinarmente, mas é uma falta com alguma rispidez. Algo rispido, digamos assim. Mas creio que não houve qualquer ação disciplinar por parte da equipe do árbitro hoje. Esta equipa do Uragan. Primeira falta do Benfica. É verdade. Já ontem o Benfica e o Aladás cometeram poucas faltas. Durante o jogo todo, 5 faltas para os encarnados, 4 para os húngares. Estiveram bastante longe. Na segunda parte, cometeram até mais faltas do que na primeira. A primeira, eu creio que, se não ver, terminou empatada 1 a 1 em termos de faltas. Portanto, o jogo foi bastante fluido. Deixa eu ver o que é que dá este livro. Depois já concluo. Prepara-se. Só turma. Remate, parece-me, mas atenção aqui. Ao Farahniuk, que está em boa posição também. Sim. Dois jogadores em cada posto e ali o Farahniuk para receber a bola. Pode ser aqui um livro perigosíssimo. Há ali a troca junto à baliza. Vai para o remate e grande defesa de Léo Gurgiel. É um guarda-rês com uma rapidez de instintos. Uma reação incrível. Repara onde ele estava. Encostado ao posto para ver a bola. É verdade. Isto no futebol de 11, obviamente, que o jogador teria mais... A baliza é um carinho maior. Sim, em folha seco ao lado contrário, se calhar tinha sido, como se chama Zena, gíria comido. Mas aqui não há espaço. E esta bola não é tão fácil, não é? Pois não. Não levanta muito. Exatamente. Para pegares na bola e levantares a bola por cima da barreira, tinha-se... Agora não conseguiu sair o Benfica também sob pressão. Lá está. O Uragã mantém a pressão. Um bom teste para o Benfica aqui. É verdade. É um teste duro. Até porque o Benfica está... Estamos praticamente no início da temporada. O Benfica tem algumas baixas. Prolusão. Desde logo o Nilsson, o Romo, também não podem dar contributo à equipa. O Siskala. O Siskala. É o Siskala. Exatamente. É o Siskala. O Uragã não. O Uragã está na máxima força. E as equipas ucranianas, normalmente seja no futebol, futsal seja no futebol, são equipas sempre muito equilibradas nas três vertentes do jogo. Técnica, tática e física. São sempre jogadores muito consistentes fisicamente. Rápidos, QB. Taticamente são jogadores com uma cultura tática bastante evoluída. Tecnicamente também são bons. São rápidos. Podem não ser os melhores jogadores do planeta. Mas são sempre difíceis de ultrapassar. É verdade. Atenção aqui. E Leo Gugiel ainda o chapéu e vai por cima. E é isto. Arriscou 5 para 4. Tem isto. Um passo errado, uma perda de bola. Pode dar logo o gol. Aqui defendeu muito bem o Leo Gugiel. Parece-me que ia para a baliza. Depois o chapéu com as medidas muito mal tiradas. Depois Silvestre já no remate. Mais uma defesa de Savenko. O Petro Chauturma. Esse jogador, o Pivou, que rematou. Pivou, que é internacional também. Aqui vemos os remates. 13, 4. Vai ficar a golear. Curiosamente, 5, 6 jogadores ali com 2 remates cada um. O Artur é empurrar a falta, daquelas faltas desnecessárias. O Chauturma, 30 anos, Pivou. Um dos jogadores que vem do Kersen Internacional. Teve no Euro, em 2022. E foi... Atenção aqui, Rocha está quase isolado. Ficou na dúvida. Remato, não remato. E depois, quando decide não rematar, já não conseguiu segurar a bola. É, a bola ganhou muita velocidade. Bateu a primeira vez, ele teve hipótese de rematar. Deixou bater a segunda vez a bola. Ganhou uma velocidade já impossível de segurar dentro das 4 linhas. Pois já não havia nada a fazer. Olha, agora aqui mais uma falta dispensável. Foi um choque entre Rocha e Mikhail. E em 30 segundos, o Benfica faz duas faltas. Faltam 7, 38 para o intervalo. E duas faltas completamente desnecessárias no mesmo sítio. Sem perigo nenhum para a baliza. Com os jogadores de costas voltados. Do Léo Gurgiel. Sim. Se fosse uma situação de transição, um contra-ataque rápido, que a equipa estivesse de alguma maneira desposicionada, percebe-se. Neste caso... Bem, agora na recuperação. Atenção, Rocha a jogar bem. Pode ser o primeiro. E está feito o golo. Grande lance. Rocha a fazer de pivô. Como deve ser. De costas para a baliza. A esperar pela altura certa para soltar. Soltares, Gonçalo apareceu, recebeu. E à saída de sabem que fez o golo. Que me parece bastante justo. É verdade. Um golo bastante justo. E de um jogador que está a ser dos melhores. Dos mais... Inclusive mais participativos. Ele que é fixo. O Gonçalo Sobral. Este ano foi formado no Benfica. Foi depois... Esteve cerca de seis anos no Salveiro. Na Quinta dos Lombos. Voltou. E hoje está a fazer uma excelente partida. Está bastante participativo. Sobretudo ali sobre o lado esquerdo. Do ataque encarnado. A integrar-se muito bem no ataque. E a ter aqui uma finalização. Passo do Rocha. Mais uma assistência. Do pivô brasileiro. E na cara do guardião ucraniano. Que é o... Sabenco. Sabenco. A não perdoar. Mas ficou... Acho que é o 14º remate. Há pouco tinha... Salveiro treu-se depois. Não acumulou banho. 14º. E numa altura... Este gol vem numa boa altura. Porque como tu referias. Foi ficar a cometer ali a terceira falta. Ainda falta muito tempo para jogar nesta primeira parte. E a chegar ao golo. Acaba por... De alguma maneira. Este gol serenar um bocadinho a equipa. Não que a equipa estivesse enervada. Ou estivesse a revelar algum tipo de nervos no jogo. Mas... Um golo cai sempre bem. E acaba sempre por... Serenar um pouco os ânimos. Dar maior confiança à equipa. E parece, como tu dizes, perfeitamente justo. Fica com muito mais remates. Com mais chegadas à área. Mais finalizações. Vamos ver agora como é que esta equipa da Ucrânia reage. E eu não sei de quem foi este time-out. Não temos ali a luz na mesa. Pois. Não sei se aqui no live coverage aqui da UEFA... Eu acho que daqui a pouco já vamos ter essa informação. Para já ainda não está disponível. Mas eu acho que... Ontem... Ontem eles... Eles iam... Atualizando, sim. Indicavam quem é que tinha pedido o time-out. No match report da UEFA. Que está a ser feito live. Já está aqui o golo. Está a assistência. De Vinícius Rocha. Que é Rocha. Sim. Agora Silvestre ali quase a ficar com a bola. Atenção. A tentativa de saída do Uragan. Passa-se muito para as costas. Mesmo assim consegue receber Korsun. Para Jacaré. Ali no meio de três é complicado. Depois impõe o físico bem. E volta atrás. É que parece-me que não terá tomado... Jogou pelo seguro. É verdade. Primeiro arriscou muito. E depois quando saiu e bem. E podia arrancar. Não arrancou. E é que está. Golo do Benfica. Marca Silvestre. Ali uma jogada de fora para dentro. Arranjou espaço para o remate. Remate rasteiro. E mais uma vez. Sem hipótese para Sabenco. O Benfica está a começar a arrancar. É verdade. A abrir o livro. Dois golos no espaço de minuto e meio. Aqui não tem qualquer hipótese. Eu acho que o Silvestre beneficia ali da movimentação nos seis metros do Jacaré. Que passou ali nas costas dos dois defensores ucranianos. Que formaram ali uma cortina. Que tapou a visão ao Sabenco. E o remate depois é muito bem colocado. É forte. Que é bem. O Benfica de forma perfeitamente justa a chegar ao segundo golo. Excelente exibição dos comandados de Pulpys neste início de tarde. Para já com uma exibição bastante consistente, bastante segura até em termos defensivos. A equipa do Uragane tem assustado. Mas sobretudo em lances de transições. Uma ou duas vezes. E um no ou no outro remado meia distância. Mas finalizações dentro da área. Ainda não aconteceram. Aconteceu aquela sobre a direita do camisa 29 do Chorump. De resto ainda não levaram qualquer perigo. Portanto tem tido uma tarde relativamente tranquila. Apesar de já ter feito uma ou duas grandes defesas. Sobretudo aquela defesa com o pé. O Léo Rogel. Duas. O Livre e aquele remate com o Zé. Exatamente. Aqui o site da UEFA não... Acaba por não lhe dizer... Ainda não diz quem é que... O timeout. Mas também segue o jogo. 2-0. 5-29. Atenção aqui ao remate certa mal na bola. Porque estava com muito espaço o Corsune. Perigoso agora. Já há pouco também... Teve ali algum espaço para finalizar. Foi a tal primeira defesa do Gugel. Bruno Sintra. Vai ver a esticar na frente. Jacaré vai segurando. À espera de apoio. Sim. O Uragan agora a adotar uma postura mais ativa. Uma defesa mais ativa. E aqui é perigosíssimo. Este remate do Bruno Sintra não passa nada longe. Verdade. Sai muito bem da finta. A ganhar ali a zona central. Depois a disparar. E a bola não... Acabou por não sair muito longe do posto de esquerda da baliza. Do Uragan. Mas lá está. Já há uma primeira alteração. Agora aqui mais um remate e mais uma defesa de Sabenco. O remate agora foi do Diego Nunes. Agora parece-me um bocado. Atenção. 3-2. Superioridade. E a bola não chega aqui ao seis, ao capitão, ao Miki Tio, que estava completamente sozinho. Foi o Abacicine que não percebeu. Sim. Tudo se precipitou ali. Tudo começou a... Chegou ali uma falta ao meio campo sobre o... Agora aqui grande a oportunidade do remate cruzado do Jacaré ao lado. É grande do Jacaré deixar a bola passar nas suas costas depois a... Pronto a arrematar em rotação. Agora a bola diretamente para fora. Controla. Gurgiel. Fica muito forte também a nível dos desdobramentos. Não só ofensivos, como defensivos. A rodar muito bem as marcações em termos defensivos. Ofensivamente também a abaralhar. Olha agora aqui a possibilidade de Bruno Sintra ir sozinho. Dá para Afonso que remata por cima. Parece-me que a bola... Bate ali à sua frente. E há falta assim lá da sua. Bruno Sintra na altura em que faz o passo. Eu acho que é rasteirado. Sim. Vamos ver aqui. Ele passa e depois foi atropelado. Mais uma defesa do Savink. Mas... E o árbitro não dá. Não. Deu canto. Remato também. Agora muito por cima. Portanto, aquele remato do Afonso tocou em alguém? Para ser canto. O remato do Afonso foi a defesa do Savink. Sim. Defendeu com o braço esquerdo. E agora aqui o Bruno Sintra... É custo. É carga do ombro? Eu acho que sim. A menos que as imagens provem o contrário à repetição. Eu creio que foi ombro com ombro. Foi mais forte. Mas esse não terá sido nas costas. Não pode. Não ajuda aqui na repetição. É verdade que ele não tenta disputar a bola. Mas a bola está ali no meio dos dois. Portanto, ombro com ombro é... Mas dava a espetacularidade do lance. É assim. É sempre ali. Eu acho que deve haver o cuidado. De um lado e do outro. Porque estão muito juntos à parede. E é perigoso. É como no hockey com faltas na tabela. Dão sempre hoje em dia. É evitável. Agora, fica a dúvida. Se é mesmo no ombro ou não. Pois. Apareceu um ombro com ombro. Mas já está. É um ombro ativo. O jogador do Uragana está parado. Está a tentar dominar a bola. E o Bruno Sintra acaba por não mostrar intenção de disputar a bola. Apenas ir ao ombro do adversário. Nesse sentido. Acaba por se aceitar. Bem, vamos para o livre lateral. E quatro faltas, Fred. E o cartão amarelo. Sim, o cartão amarelo para o Bruno Sintra. Vamos para o livre de Miki Tuque. Atenção. Bola entra. E depois há o corte. A dois tempos. Primeiro Arthur. E depois Afonso. A bola entrou ali. Perigoso. Entrou ali num dos irmãos Gritina. Foi no Incola. O camisa 7. Pé esquerdo. Tentou finalizar a bola. Acabou por bater ali nos jogadores que estavam à frente. Léo Gugiel não chegou à balida. Sai Gonçalo. Regressa o Bruno Sintra. Ah está. Indicação. Shot. Nicola Gritina. Arthur. Afonso devolve ao 10. Bruno Sintra. A bola entra no meio. Bem, Afonso quase conseguiu rodar. Pois Arthur controla a saída. Tem conseguido trabalhar mais com o pivô hoje. A bola tem entrado mais no pivô do que ontem. Ontem teve mais dificuldade. Em ter a bola no... Em situações de... Colocar o pivô em... Em trabalho. Em individual. Hoje... Já por duas, três situações. O Jacaré roda muito bem em duas delas. Desta feita ver ao Afonso que tentava ali. Gugiel. Rocha bem. Vê se tem cola. Aquele pés esquerdo. Artur. Rocha. Artur. Vai para o remate. Sai ao lado. Mas era muito bem trabalhado pelos dois. Sim. Rocha. Funciona ali como... Uma referência. Os jogadores vão... Atenção aqui. Pentear de cabeça. Perigoso. Agarrou Gugiel. Aqui o grafismo de vez em quando desaparece. Sim. Ontem teve... 50% ou desaparece. Só que... Então, a palavra de Gugiel referiu-se à pouca defesa de Gugiel. Gugiel que me parece ter ganho definitivamente... Definitivamente não é. Para já. Definitivamente para já. O lugar é... Como o número um da baliza encarnada. André Sousa. Que o ano passado foi... Fez uma época absolutamente extraordinária. Talvez a melhor da sua carreira. Não só no clube como na seleção. Foi figura... E agora a quinta falta. Cartão amarelo. Para... Não assal... Não assal assume e diz que sim, pede desculpa. Concorda com o cartão amarelo. Talvez pelo 2 para 1. Vamos ver aqui. É a garra. Sim, sim. É cartão amarelo. Não tinha visto. Mas agora percebe-se que ele agarra ali com o braço esquerdo. É comportamento antidesportivo. Às vezes é preferível tentar disputar a bola com o pé. Aí rasteirar por trás. Se não for um lance muito aparatoso. Põe em que risca a integridade do adversário. O cartão amarelo fica no gozo. Este tipo de lances em que o adversário agarra o outro é sempre... É comportamento antidesportivo. Os árbitros normalmente não perdoam. E segundo amarelo para os jogadores do Benfica. Já tinha visto o Bruno Sintra. E 5 faltas, Fred. Mais uma. Sim, sim. A partir de agora... Mais uma, quer dizer, a partir de agora... Todas as faltas do Benfica fizeram. Vai levar os jogadores do Uragan para a linha... Para a marca dos 10 metros. Segue o jogo. Bola com o Corsone. Este é o capitão da equipa Miki Tiuque. Olha, 5 para 4. 5 para 4 nestes últimos... E o coronavírus ainda não arrancou também. Agora sim. Vamos ver. O que consegue fazer o Uragan. Benfica que entrou logo no jogo com 5 para 4. Já utilizou várias vezes a subida de Leo Gugiel. O Uragan está a fazê-lo pela primeira vez. Bola agora no Corsone. O Benfica vai defendendo muito bem. Este é Shved, número 29. Para Miki Tiuque. A bola bate no braço. E aqui, bola ao segundo e o gol. Bola sobra de uma defesa incompleta. Incompleta com o mecanismo. Não era difícil fazer mais o Leo Gugiel. Sobra para o segundo posto. Artur não chega. E está feito o golo. Reduz a equipa ucraniana. Vemos aqui o lance. O remate. É o Shved. É o Shved. É, deve ser. É o único. O Shaturma não será. É o único na dezena. Exatamente. Portanto, é o Uragan a chegar a diminuir. Fruto do 5 para 4 que promoveu. E mantém. E lá está. O Benfica vai jogar mais 2 minutos com as 5 faltas. Portanto, tem que ter agora uma... E já projeta ali o Leo Gugiel precisamente para isso. Para ter mais posse. Eu não acredito que esta projeção do Gugiel seja com o intuito de... É óbvio que se puder causar a estrega e marcar o terceiro bolo, tanto melhor. Mas é sobretudo para ter bola. Para manter a posse. Para não se sujeitar a uma sexta falta que dê um livre direto sem barreira para os ucranianos. Silvestre. E agora não sobe o Leo. Não, já está aqui. E a equipa ucraniana também adota ali uma defesa passiva. 2-2. Também não mostra muito respeito pela equipa do Benfica. Poderia arriscar um bocadinho. Tentar a pressão. Tentar recuperar a bola. Tentar obrigar o Benfica, inclusivamente, a manter a sexta falta. Mas agora parece subir um bocadinho ali a linha de pressão. Mas mesmo assim... É, o Benfica aqui, claramente, a jogar com linha no meio campo. Muito bem. Vai passando. Depois volta atrás. Lá está. Para jogar com o Leo Gugiel. Mais atrás. Não tão à frente, como vimos no início do jogo. É aqui excelente, Arthur, fazer das suas. Uma cueca. Chamada cueca ao chevedo. Mas depois apareceu o Farino. A acabar com o brincadeira. Sim. Reposição lateral para Arthur. Um minuto. Tui. Seis segundos. Dao Gugiel. Benfica. A querer ir para o intervalo rapidamente, devido às cinco faltas. Afonso. Silvestre. Novamente para Afonso. Arthur. Atenção aqui à tentativa de chapéu de costas. Mas sem perceber onde estava a baliza e sem qualquer tipo de perigo para o Benfica. Percebeu-se que a intenção era mesmo atirar na baliza. Mas não teve a percepção de onde estava a baliza e o remoto saiu mesmo. Desenquadrado. Silvestre. Vai buscar mais à frente. A bola não sai. Vai tirar o cruzamento. E bom corte de carrinho. 29 segundos. Canto. Faltam menos quatro porque há pouco o Conome não arrancou, como tu referiste. Ali está a 25.7. É, lá em cima. Sim. Portanto, há ali uma diferença de três segundos e qualquer coisa. E também não arrancou agora, portanto. Silvestre. E parece que vai terminar. O Uragã também não parece muito preocupado em procurar a sexta falta. O Conome ainda não arrancou, mas já deve, já não deve faltar muito do Giel. Artur. Para Silvestre. E aqui está. Termina a primeira parte. O Benfica em vantagem 2-1. Já esteve mais por cima do jogo. Vamos ver o que acontece na segunda parte e vamos ver o que este Uragã consegue fazer frente ao Benfica. Já voltamos. Vamos fazer uma pausa. Até já. Podemos dizer em relação a esta primeira parte que a primeira parte teve duas partes distintas. 10 minutos de grande intenso domínio por parte do Benfica. O Benfica chega aos primeiros 7 ou 8 minutos de jogo com 13 remates contra 4. E termina a primeira parte com 18-10 em remates. Portanto, a equipa ucraniana acabou depois... Quando se encontrou, por 2-0, depois de adotar agora aqui... Atenção, pode surgir o remate, defende a dois tempos. E atenção, agora aqui eu vi o Jacaré foi atingido na cara pelo Xoturma. O Xoturma, aqui este número 30, arriscou muito. Podia ter sido expulsão. É verdade. Porque deu mesmo uma chapada na cara do Jacaré. Eu acho que os árbitros não se aperceberam. Deveriam estar com os olhos postos na... Não foi um chega para lá. Foi mesmo um encheio na cara. De propósito, com mão aberta. Deve revelar algum mau feitiço este... Entrar agora, com vontade, obviamente, da equipa ucraniana. Terminou a primeira parte, eu diria, em alta. Chegou ao golo através do 5 para 4. O Benfica também ter que ter bastante precauções nos últimos minutos. Em virtude de ter atingido a quinta falta, mais uma. Sujeitava-se a um pontapé livre de 10 metros, portanto, sem barreira. E a equipa ucraniana acabou por capitalizar e reduzir para 2-1. Colocar, assim, incerteza no resultado. Mas uma equipa ucraniana que, na primeira metade da primeira parte, atuou na expectativa, com um bloco baixo, uma defesa passiva. Depois, quando se encontrou a perder por 2-0, mudou para uma defesa mista, uma defesa mais ativa. A pressionar um pouco mais alto, mais subida. Com mais chegadas à área, mais finalizações. Ainda assim, o Benfica foi controlando relativamente bem os acontecimentos. Boa exibição para já do Léo Gurgiel, que tem sido uma das figuras da equipa do Benfica nesta temporada, desde que assumiu a baliza. Também do Gonçalo Sobral, também do Rocha, exemplo de ontem. Ainda não marcou hoje, mas já ofereceu o golo. Já tem feito muito trabalho de pivô. O Jacaré, hoje, também a movimentar-se muito bem na frente atacante. Uma primeira parte interessante da equipa do Benfica, que entrou muito bem. Mas depois, como é óbvio, acabou por, também em função da qualidade do adversário, a equipa do Uragana acabou por reagir, e o jogo tornou-se um bocadinho mais dividido. Agora, aliás, há um problema com o jogador ucraniano. Foi no rebate do Jacaré. O Jacaré acaba por acertar no jogador do Uragana. E é mesmo canto. Portanto, ainda há o toque do jogador do Uragana. Eu acho que é o Farinho. Não, não. É mesmo o tal jogador. O Corzune. É o Corzune. É, é o Corzune. É. Está ali o... Está na quadra o Choturma. É, exatamente. Estava a pensar nisso. É. Não está o jogador com um mau feitio, mas não. É mesmo o Corzune. Bem, a bola pertence ao Uragan. Bola a entrar no pivô. Fica bem a defender, Choturma. Está aqui perigosíssimo o remato de saída. Eu ia dizer, está aqui a tentar arranjar um espacinho nas costas dos jogadores do Benfica e quando ia dizer isto a bola entrou. É verdade. Foi de novo o autor do único golo para já da equipa do Uragan no Chvet. No Chvet. Sim. Baixou ali o pivô, o Choturma, para ir receber praticamente a meio do meio campo e depois ali num passo a rasgar, a colocar praticamente na linha de fundo no Chvet. O remato de pé direito, de bico. A bola não passou muito longe. Eu penso que o Ruggiel estava a controlar bem a baliza, mas... Atenção agora aqui, mais uma progressão para o ataque. Remato e corta Jacaré para canto. E o Choturma vai enrolando ali os seus dotes como organizador, como cabeça pensante esta equipa, este jogador, camisa 30. Já está a ficar de noite na Coméria, como se fosse por ser ali pelas janelas. É verdade. É um pavião, é muito alto. Um dos paviões mais altos que eu tenho em memória. O que eu tenho no tempo é... Por isso é. Na Coméria são mais duas horas do que Portugal. Então são agora 18. Sim. Cerca de 18. Atenção aqui, esta recuperação de bola pode ser o golo. O Bruno Sintra bem, mas perde o ângulo. Estava muito bem posicionado, mas a bola acaba por fugir, mesmo assim. Ainda conseguiu roubar e ganha ali a passe de bola. Bruno Sintra. Sim, o Bruno Sintra também é bastante ativo. Depois de ter chegado ao Benfica, ter levado algum tempo a ganhar o seu espaço. Só que ao remate sai rasteiro ao lado foi Diagno Nunes. Diagno Nunes também hoje ainda relativamente discreto. É bom recordar que ele também está agora a voltar. Já ontem jogou, é verdade, mas vem de uma lesão... Não foi prolongada, obviamente. Uma lesão traumática sofrida no jogo frente ao Sporting, na zona das Costelas. Um choque. Na altura até foi com a mesa, nem foi com um lance dividido com o Pani e Varela. Depois acabaram ambos os jogadores por embater na mesa dos juízes, na mesa de apoio. E o jogador do Benfica acabou por ser maltratado. Ainda regressou ao jogo frente ao eterno rival, mas depois teve que sair. Não aguentou as dores. Esteve de fora nos dois jogos seguintes. Regressou agora nesta ronda principal. É natural também que ainda não esteja a 100%. Mais uma posse-bola para o Uragano. A equipa de arbitragem também a falar com os jogadores. Sim. Este fara é Nuke. Criamos ali nas imagens. O 10 foi um dos jogadores que o ano passado jogou também pelo Uragano, mas na outra ronda a seguir, na ronda mais adiantada. Atenção aqui. Ao remate, entrou ao segundo poste para tentar o desvio o Miki Tiuque. E mais um lance perigoso. Atenção que o Uragano está a subir. Muito bem agora a sair. Pode descer. E, 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 cartão... Tem que ser cartão amarelo. É perigosíssima esta entrada. E vermelho depois. Vermelho. Cartão vermelho. Ele diz que acerta na bola. É o Farah Nuke. Era o jogo que eu estava a falar. Mas é uma entrada perigosíssima. Diz cartão amarelo, mas realmente... Era no pé de apoio. Portanto, é impossível dizer que foi na bola, porque já vai ao pé de apoio, não é? E a bola já lá está na frente, portanto, ele não se preocupou em mais nada. Foi mesmo em ir ao pé do Diego Nunes, tentar impedir o jogador brasileiro do Benfica de finalizar. Estava ali nos 8, 9 metros, em boa posição. É uma entrada por trás. É uma entrada... É uma entrada muito feia. Portanto, perfeitamente ajustada este cartão vermelho. Bem. Eu nem sei como é que o Diego Nunes não... Não sei mais maltratado este, mas que isto é uma surpresíssima. E agora, superioridade durante 2 minutos. Sim. Silvestre. E agora vai dar o lugar ao Rocha. Vamos ver... Como é que o Benfica consegue aqui aproveitar esta superioridade numérica? Bruno Sintra. Artur. Aqui o guarda-redes também pode subir, ou não? Pode, mas normalmente quando há superioridade de 4 para 3, em virtude de expulsão, ou normalmente os treinadores, é raro o treinador que promove um 5 para 3, porque não é hábito. Acaba por atrapalhar mais. A intenção pode ser ir à mão. À mão. Nada assinalado, mas... Foram 3 jogadores do Benfica a levantar logo as mãos e a pedir... Não sei se vamos ter repetição do lance ou não. A intenção agora ao rebate-bola no posto. Bola bate no posto e sai pela linha de fundo. Rocha queixa-se ali ao árbitro a dizer que foi claramente um corte com o mal. O que pode acontecer? Lá está, é o Gugiel ir ali até a... Lina ganha o canto. Incluído. A gente entra ali, a equipa do... Lura ganha. Colocar a bola... Jogo direto. A afastá-la o mais depressa, o mais longe possível da sua bolívia. Agora olha, arrisca também muito. Sim. Lá de atrás, corte de qualquer maneira. Artur. Novo ataque. Boa de Sintra. Artur. Acelera agora o Benfica. Faltam já menos de um minuto. Bola a entrar para Jacaré que não remata, faz a simulação. E a decisão não é nem de perto nem de longe a melhor, esta de Jacaré. Já o Benfica não conseguiu trabalhar a perfeito esta vantagem. Bola longa. Muito longa. Condição. De Bruno Sintra. O Benfica parece também não acelerar. Rocha. Bruno Sintra. Jacaré tentava colocar ao segundo. Saiu o corte. Segunda bola para Bruno Sintra. Rocha no remate contra um adversário. Esta é a Caio, mas não tinha importância. Bruno Sintra. Rocha. Artur. Bruno Sintra. Bem. Bola chega a Jacaré. O remate contra o adversário. Também. É verdade que a equipa do jogador anda a defender bem. Apenas com os três jogadores. Mas o Benfica não está a conseguir descobrir vantagens. O tal jogador livre. Atenção agora. Agora sim. Algum espaço. Bola novamente atrás para Artur. E já acabou. Já acabou o tempo de superioridade. O Uragan já está com os cinco jogadores. Sim. O Benfica não conseguiu fazer valer essa superioridade numérica durante os dois minutos. Conseguiu sobreviver a equipa do Uragan. E sem grandes moças. Mas foram poucas. Eu diria que o Benfica não teve assim uma oportunidade de golo declarada. Fruto deste 4 para 3. Momentâneo. Afonso para o Artur. Mantém-se o resultado da primeira parte. O fato de terem conseguido a bola entra em Rocha que tentou o chapéu. Mas defende o Sabenco. Mas defende o Sabenco. O Sabenco está a fazer uma... E olha aqui a resposta do Uragan. Grande defesa de Gurgiel. Os dois guarda-redes agora no espaço de escassos segundos a brilharem a grande altura. Primeiro o Sabenco está a fazer também uma grande exibição. E depois o Gurgiel que não está a ficar atrás. Bem, esta defesa é brutal. Não sei se a bola entraria. Eu acho que a bola não ia à baliza. Mas por simples não. Exatamente. Só a turma no canto. E falta. Fica a alargar um bocadinho a diferença de remates. O intervalo era de 18-10. Agora é 23-13. Ali o Artur a falar com o Abacchino. Que caiu e estava a queixar-se. O Artur sempre muito comunicativo. Isso. É daquela que também havia o jogo com muita intensidade. Mais uma vez interrompido o jogo. E mais uma vez o Artur com o Abacchino. A bola fica no primeiro. Tira a rocha para Silvestre. Parecia que a bola ia sair. Mas não. Silvestre tenta romper. Não consegue. Vai para o contra-ataco Uragan. Mas remate muito, muito mal. O camisa 7. O Michael Agritcina. Um dos irmãos. Um dos irmãos. Há pouco aquele contra-ataque a dois. Entre a condução de bola do Silvestre e o Artur. O Artur estava na ala contrária. A questão é que o Artur não fez o movimento de rotura nas costas. No meio dos dois defesas. Para que o Silvestre lhe pudesse colocar a bola nas costas. Entre os dois defensores do Uragan. Estava a dar uma linha de passo. Mas era uma linha de passo praticamente paralela. E o Silvestre não teve outra opção. Que não tentar aguentar a bola o máximo possível. Tentar esperar por um apoio. Que não chegou. Depois acabou por não conseguir tirar nada do lance. Mas eu digo disto. Porque vi o Artur com os braços no ar. Mas ele deveria ter entrado mais. Ter ganho um bocadinho mais a linha de fundo. Para que pudesse de alguma maneira o Silvestre ter duas linhas de passo. Ou duas opções. Corte de Silvestre. O Alvete com o Rocha muito bem a pisar para o Artur. E que defesa de Sabenco outra vez. E estas bolas não podem... Atenção aqui à resposta. Mas estas bolas têm que entrar. É um grande trabalho do Rocha. Uma inteligência. Sem dúvida. E depois o Artur não consegue ultrapassar o Sabenco. Vamos ver aqui. É uma grande defesa do Sabenco. Mas primeiro é como tu dizes. Estas bolas têm que entrar. Por muito que o guarda-redes brilhe. Ou se consiga impor. A verdade é que... Neste caso o Artur tinha tudo para fazer mais um grande trabalho. Como tu referiste do Rocha. O Rocha já ontem foi assim. Hoje também está a dar sequência ao excelente trabalho que desenvolveu ontem. Não só como finalizador. Mas também como um jogador de apoios. Um jogador a dar muito jogo aos seus companheiros. A funcionar ali como verdadeiro pivô. Na verdade era a seção da palavra. Uma referência ali na zona entre os 6 e os 10 metros. E o Bruno Coelho ainda não entrou. Foi lá no início do jogo para... Moeda ao ar. Para a moeda ao ar. É verdade. Mas depois, entretanto, é... Troca o Uragán. Bem, bem, quase bem. Não é perigoso. Atenção. Grande corte do Afonso. Ainda mexe. E depois, aquele cabeceamento foi para onde estava virado. Porque... E aqui, um remato à meia-volta também perigosíssimo. O Uragán está a crescer. Claramente, este remato foi do Mospa. E é preciso... É preciso o Benfica fazer... Tem que fazer alguma coisa. Tem que ter cuidado porque o Uragán está... Está a subir no jogo. Sim, sem dúvida aqui duas oportunidades seguidas. Na primeira. Se não... O Abasquim, se não tivesse ali a... A cabeça meia... Meia torta. Esta bola tinha ido lá para dentro. E aqui é falta. Parece-me falta. Foi rasterado. Ele tira bem a bola com um toque artístico ali sobre o carrinho do adversário. Mas depois, só foi... É tocado. Demorou muito tempo a apitar, mas apitou. Ou não? Não sei. Ainda ali a conversa com o Diéguo Nunes. Aqui no grafismo ainda não foi atribuída à segunda falta. Já. Agora sim. É porque ele tira bem a bola. A bola foge ali ao carrinho do adversário, mas depois acaba por sefrer um toque no ar e... E cair. O árbitro ali próximo. Demorou foi, como tu disseres, muito tempo a apitar. Bola com o Diéguo Nunes. Já cara é. Diéguo Nunes. Vamos ver o que faz o reforço. Remate! Não passa longe à defesa. Defendeu-se a Venco para canto. Outro dos reforços do Benfica para esta época, o Diéguo Nunes também é um jogador que sai muito bem da finca. E finaliza também bem de pé direito. Atenção. Mais um remate que sai por cima. Outra vez o Diéguo Nunes. Agora foi visível. Outra etapa que ele não estava a 100%. E agora ali não é um jogar, mas o movimento que ele faz ali a pôr a mão, a aconchegar a zona das costelas. Ele ontem estava com umas bandas elásticas a ligarem aquela zona, a protegerem aquela zona. Hoje também deve estar, não é? Mas ainda a sentir algum desconforto. Olha, três faltas. Para o Uragan. Verdade. Nenhuma para o Benfica, portanto. Eu estava aqui a confirmar no site da UEFA porque antes daquela falta ali junto ao Banco do Uragan, estava apenas uma falta assinalada no nosso grafismo, no grafismo da transmissão televisiva. E do nada passou para três. E eu vim aqui confirmar ao site da UEFA e confirma-se três faltas para o Uragan. Pois foi aquela falta, depois foi a segunda, depois a terceira já. Já deviam estar duas. Sim. Aquela foi a terceira. Pois, exatamente. Exatamente. Diego Nunes, agora a bola sobra para Jacaré. Afonso vai para o remate, dá novamente para o Diego Nunes, que remata contra o adversário. E é mais um canto para o Benfica. 12-50. Para fechar esta segunda jornada, o Benfica continua na frente, mas está tudo mais do que em aberto. Benfica depois daqueles dois momentos consecutivos em que a equipa do Uragan pôde. Agora contra-ataque. Atenção aqui, bem do carrinho. Jacaré a sair na finta num sítio complicado, mas não se consegue. Dá para Diego Nunes, que abre na esquerda para Silvestre. Bem jogado e depois a bola é colocada nas costas do Jacaré e não na frente. E passa o perigo novamente. Sim, tinha que sair com a parte exterior do pé direito ou então com o pé esquerdo para a bola sair para a frente do Jacaré. Acabou por se perder no lance, por um todo contra-ataque. Agora o jogo mais aberto, um bocadinho mais partido. Maior toada de ataque e contra-ataque, quer de um lado, quer do outro. Mas o Benfica depois daquele lance em que a equipa do Uragan esteve muito próxima de igualar. O Benfica voltou de novo a subir, a meter mais intensidade e mais velocidade no jogo. Quarta falta. Sim. Pois isto é, o Uragan agora. O tempo vai passando. É verdade que ainda falta muito tempo, mas vai passando. Vão tendo necessidade de ser mais agressivos, recuperar a bola com maior rapidez. E o Benfica pode aproveitar isso. Para já. O Uragan é uma falta de ficar tapado. Diego Nunes. Agora vai aqui a ganhar o Jacaré e eu acho que ele... Ele se cai. Ao toque. Agora vai recuperar a bola muito bem. E grande defesa, grande defesa mesmo, vocês sabem que é verdade. O Jacaré hoje está a fazer uma excelente exibição. É verdade que ainda não marcou. Teve uma outra situação que podia ter definido melhor, até em transições, no seu próprio make-up. Mas está a fazer uma excelente exibição. Ali no trabalho de pivô puro e duro, desta feita ali a ganhar na raça, a recuperar a bola. E acredito que se ele caísse, o árbitro tivesse dado ali mais qualquer coisinha. Mas só dá a Benfica. É verdade, é verdade. O Uragan está fechado na grande área. Agora o remate... E a fora. Afonso ao segundo posto, a não conseguir o giro para a baliza. O Gugiel, no início do jogo, tentou nos primeiros 2-3 minutos o remate à baliza. Não passou muito longe. Entretanto, depois não mais o fez. E voltou agora a tentar. Como disse logo há pouco, é um guarda-redes que tem golo. Sobe muito bem, remata muito bem. Promove muito bem o 5 para 4. E entre os postos também, é um guarda-redes de mão cheia. Os dois guarda-redes hoje têm estado muito bem. Com muito mais trabalho o Sá Venco na baliza do Uragan. Mas o Gugiel, sempre que é chamado a intervir, também sempre a responder à altura. Para o Uragan. Uma das raras alturas em que consegue a atenção. O remate para a defesa de Gugiel. Mas foi uma das poucas nesta segunda parte. Sempre que criou perigo, criou em saídas rápidas. Mas agora, a partir de trás, com muita calma, conseguiu sair da posição do Benfica. E chegar à frente com uma jogada muito bem construída. Sim, sim. E tem aulas muito rápidas, esta equipa do Uragan. O camisa 30 acaba por baixar. Causa dificuldades. Porque acaba por arrastar ali o seu marcador de direita. Abra ali um espaço na zona mais central. Entre os 5 e os 10 metros. Tem sido aproveitada. Agora aqui um passo errado de Afonso. Remate e... Minha defesa. Minha defesa. Se há defesa, é uma defesa... É duas mãos com as duas mãos. Incrível. Do Léo Gugiel. Em dois lances. Há pouco eu não sei também, tenho dúvidas se a baleia iria ou não para a baleia. Mas agora ia mesmo. E o Benfica, que eu ainda há dois ou três minutos disse que só dava o Benfica. E de repente... E como é que é possível, com tantas oportunidades o Benfica não está a conseguir, pois o Uragan do nada consegue sacudir e criar muito perigo? É verdade. A equipa do Uragan, há pouco, entrou bem. Entrou a dominar na segunda parte, a tentar chegar ao empate. Mas depois o Benfica sacudiu. Como tu referiste, só dava o Benfica. A equipa do Uragan, de repente... Voltou de novo a... O jogo tem conhecido vários momentos. Vários momentos de domínio. Tem sido um domínio repartido. Durante as duas partes. Já na primeira parte foi assim. E está a ser assim agora na segunda. Entrou melhor o Uragan. O Benfica depois subiu. Esteve por cima. Volta de novo agora o Uragan a conseguir ter alguma supremacia. A criar bastante perigo. Vimos ali o Rocha a tentar fazer uma jogada à Rocha. Mas depois o remate não saiu. E o passo também foi muito para trás. Bruno Sintra foi lá a recolher. Volta a organizar o ataque ao Benfica. Bruno Sintra. Artur. O Uragan vai na pressão. O Benfica também chama o Uragan. Uma escorregadela de Rocha. Já se levantou. Bruno Sintra. Rocha. E quinta falta. Quinta falta. Falta agora competida por Abacchino. Sim. Dá para o banco. É uma... É uma... É daquelas faltas pesadas. A bola está na área do Benfica. Vai com muita sede ao pote o Abacchino. Tentar interceptar aquele... Aquele passo do Bruno Sintra. Chegou tarde o pé. Quando chegou já só havia o Bruno Sintra. Quinta falta. E a partir de agora. Inverte-se o panorama. Na primeira parte era o Benfica que esteve sujeito. Esteve na iminência de sofrer um livre. Que acabou por não acontecer. O Benfica conseguiu muito bem controlar os minutos em que esteve com cinco faltas. Vamos ver. Agora vai ser mais tempo a equipa do Uragan com cinco faltas. Vai ser praticamente metade da segunda parte. Artur. Para Gonçalo. Não conseguiu. Ele quando arranca. O Gonçalo quando arranca. É claramente com... Com a intenção de... Com a intenção de... De rematar. É, exatamente. E depois ali a meio teve que mudar e depois já não conseguiu receber. Nove minutos para finalizar esta segunda jornada. Benfica vai vencendo o Uragan. Que agora vai para o cinco para quatro. Agora redes avançado é o Xoturma. Eu penso que há bocado também era. Sim. Sim. Falámos no 34. Mas eu creio que era o Xoturma. Resultou. Revisiram para 2-1. Ao terminar a primeira parte. Vamos ver o que dá. Xoturma. Dificuldades por enquanto. Ainda não... Ainda não tentaram entrar... Na defensiva do Benfica. Vão trocando. Bola com... Miki Tuk. Fechou a turma. Novamente Miki Tuk. Mas o Benfica por enquanto muito bem. Sim. Com calma, paciência. Não vai a queima. Xiquiti Tuk. Sim. Também não havia um movimento... De altura por enquanto. Dos ucranianos que comprometesse ali a estrutura do Benfica. Mas já vai de forma relativamente tranquila. Controlando este 5 para 4. Xoturma. Xiquiti Tuk. Joga com o Xved. Mas realmente assim... Eles têm todo o tempo no mundo para fazer isto. Têm 7 minutos e 30. Não estão preocupados com... Há lá aquelas alturas em que as equipas se vêm em desvantagem a 1 minuto ou 2 do fim. E têm que trabalhar muito rápido o 5 para 4. Finalizar. Encontrar a situação de finalização o mais rápido possível. Não é o caso. Podem ser pacientes os ucranianos. Neste caso têm muito tempo. Têm 7 minutos e 30 praticamente para conseguir um gol. Sim. São... São estratégias. Isto para quem está a ver... É uma valente seca. É verdade. Porque não há um remato. Nem chegam à área. Andam ali à espera de uma abertura. De um deslize. Eu era miúdo antigamente. Não sei se sabes, mas transmitiam. Atenção. Agora sim. Vão progredir e defende Gugiel. Ainda há o remato para a baliza. Atenção. E é o golo. Marca o Benfica. E diria que é mais do que justo. Depois de tanto tempo em engolharem. Muito bem. Os jogadores do Benfica prontíssimos para receber a bola e para fazer o 3-1. Numa altura em que o Uragan, lembro que está com 5 faltas, portanto... Eu não via quem é que foi o jogador do Benfica que rematou. Já lá vamos. É o Silvestre que sai. Bem. Há depois ali um carrinho. É o Afonso. É o Afonso. Afonso Jesus então a fazer o terceiro. O terceiro gol. É. É como eu subscrevo aquilo que estavas a dizer. Porque realmente isto é uma valente... Torna-se uma valente seca quando é trabalhado desta forma ou 5 para 4. Ali é importante... Olha, é importante ali a ação do Arthur. Saiu um carrinho. Deitou-se sim. Para impedir o remate. E depois acabou por beneficiar ali o Afonso Jesus com o fato do jogador em treino-se ao Brasileiro do Benfica ainda se encontrar no chão. A bola embateu e ficou ali à frente do... A sobrar para o pé direito do Afonso que chegou assim ao terceiro gol. Eu ia-te comparar isto. Nos anos 80 davam transmissões dos choques de xadrez entre o Casparol e o Carpo. Então imagina o que é, não é? Perante dois mestres dos xadrez. Eu gosto muito de xadrez. Mas estar a ver xadrez é um bocadinho... Compara-se um bocadinho a isto. Este 5 para 4 desta maneira. Com tanto tempo a jogar, a equipa que tem a posse de bola vai tentando encontrar uma brecha, só remata pela certa e para quem vê, como tu dizes, torna-se enfadonho. Bem, mantém-se o 5 para 4 com o Choturma. E agora dois golos de vantagem com 5-0 em faltas. O Choturma é que é quase um sósia do Shevchenko, este camisa 30. Se eu ouvi-se na rua, confundi-o com o Andrei Shevchenko, também ele ucraniano, mas do futebol de 11. Atenção aqui, para entrar o segundo. O Shevchenko ainda está na seleção, acho que já não. Acho que já não, acho que já não está. Acho que já sim. Agora está a trabalhar, está a trabalhar um projeto qualquer, que vi o outro dia, uma reportagem, já não me lembro, em que era ele e mais um, também um ex-internacional de outro país, se eu vou ver o Lewandowski, o Lewandowski, um projeto qualquer, mas acho que já não está na seleção ucraniana. Continua então aqui o 5 para 4. É, mas eu vejo a escolar também a maior urgência, a maior rapidez dos jogadores ucranianos em tentarem encontrar ali situações de finalização. Agora já são 3 gols, já é uma diferença de 2 e já falta menos tempo, já só faltam 5 minutos. Agora já não vão ser tão pacientes na troca de bola, já vão tentar finalizar com maior rapidez. Já começa a escassear o tempo. A questão é que não conseguem ganhar a linha de fundo, não ganhando a linha de fundo. É complicado conseguirem vantagem em finalizações, em situação de atingirem gol, conseguirem ter sucesso. Não conseguem comprometer, não conseguem meter a bola ali no meio daquele quadrado defensivo do Benfica. Leo Gugiel a bater, atenção, recuperação de bola ali num sítio perigoso. Pode ser aqui o Uragan a reduzir, tentou o chapéu, Leo Gugiel muito bem, depois foi, acho que foi o Gonçalo. Sim. Em cima da linha, mas recuperação, boa recuperação de bola do Miki Itiúque e depois também muito bem a abrir no flanco esquerdo para a tentativa de chapéu. Respondeu bem agora a região da Fica. 5 minutos para fechar. O Benfica que no sábado joga com a equipa da casa, o United Galati, equipa que perdeu 5-0 com esta equipa ucraniana do Uragan. A partida é a equipa mais fraca do grupo, pelo menos pelos resultados que já tivemos. Vamos ver hoje, com o Aladás, aquilo que acontece. No ano passado, na ronda da Elite, disputada na Luz, houve... Algumas surpresas depois dos primeiros resultados. Atenção aqui a este remate, mas a baliza não tinha ninguém, mas o remate foi muito torto. Foi do Afonso, mais uma vez, a tentar. Sim. O passado do Benfica jogou também com esta equipa do Uragan e também com o Aladás, mas como disse, na ronda da Elite, disputada em Dezembro no pavilhão da Luz, no pavilhão a fidelidade, venceu, 4-0 o Uragan. Alguns jogadores do plantel do Benfica, quase todos, exceção feita àqueles que obviamente saíram. E do lado do Uragan também, cerca de 4-5 jogadores. Os irmãos Critecina. Agora, falta do Gonçalo. Bem, voltamos à questão da carga de ombro. Aqui pareceu mais pelas... Ombro ou costas? Sim, aqui pareceu mais costas. Apareceu mais nas costas. Se a sua árvore tem a gente disciplinarmente. Não me parece. Já tinha cartão amarelo. Apareceu-me que eu vali mais toque nas costas. É nas costas, aqui é falta. E arriscou, Gonçalo. Já tendo amarelo. E digo que disse que numa posição central, direta cartão vermelho. O jogador está ali numa posição lateral. Uma árvore a considerar que não é uma oportunidade. Não impede uma oportunidade clara de golo. Bem, segue o jogo. 4-30 para terminar. Falta o 5 para 4, como já seria expectável. É a primeira falta do Benfica. Gasta a segunda parte. Sim. Atenção, bola desprezada. Mas muito torto. E novamente o Afonso. Foi a terceira. Três tentativas do Benfica. No 5 para 4, o Ucraniano. Três vezes foi Afonso Jesus. Silvestre a recuperar a bola. Bem, reposição para o Benfica. Muda a equipa Pupis. Mantém-se apenas na baliza de Leo Gugiel. Portanto, temos ali Rocha. Bruno Sintra. Diago Nunes. O Diago Nunes. E aqui o Gonçalo que volta. Lago Gugiel. Bem jogado no maio. Bruno Sintra foi buscar muito inteligente. Dá agora para Gonçalo. Faz a finta. E corta em cima da linha de golo o Miki Tuque. Sim. Mais um grande lance do Gonçalo. Hoje é muito ativo sobre a ala esquerda. Marcou o primeiro golo. E já teve durante a primeira parte também excelentes momentos. E agora de novo. A poder chegar ao 4 a 1. Aquilo que é um fixo. É um jogador que primeiro preocupa-se em garantir a solidez defensiva da equipa. E depois sim em apoiar o ataque. Mas hoje tem estado bastante ativo em termos ofensivos. Bruno Sintra. É para Léo Gugiel. Bruno Sintra. Bem jogado. Muito bem. A recepção é que não foi a melhor. Por parte de Diago Nunes. Vai para o contra-ataque Uragano. Já travaram. O Benfica já voltou. Para a defesa. E há ali uma confusão. Porque o Choturma ia entrar. O Benfica quase recuperava. Atenção agora. Está Choturma. E o chapéu de Bruno Sintra bate novamente. Eu diria que o Miki Tuque. O número 6 capitão da equipa. É o jogador mais nesta equipa. Não sei se concorda, mas está em todo lado. Ainda há pouco foi ele que fez o corte em cima da linha. É verdade. A jogadora mais... Tem... Por causa dele e por causa do guarda-redes. Atenção aqui. Que golaço. Que golaço. O toque de Bruno Sintra é delicioso. Grande assistência de Diago Nunes. Mas aquela finalização é qualquer coisa do Bruno Sintra. Vamos ver aqui. Parece fácil. Categoria. Espetacular. Grande golo. Grande golo do Bruno Sintra. Há pouco... E vinha-me dizendo que o Bruno Sintra... Pé em pé. Tem vindo a ganhar o seu espaço na equipa. É um jogador que define o recorte técnico. Ainda há pouco vimos ele a fazer um passe na Santa Abertura também. É um jogador que tem golo. Marca com bastante regularidade. Normalmente marca sempre grandes golos. E aqui, mais uma vez, é confirmar isso mesmo. Bolaço. Fica hoje... Sim. Fica hoje mais... Ainda que sem fazer uma grande exibição. Ainda assim está a dar outra nota. Artística à vitória e ao jogo. Ontem foi uma vitória mais pragmática. Mais... Mais sóbria e mais consistente. Sem grandes floreados. Hoje... Já aqui... Já aqui... Exibições com grande brilhantismo. E agora... Podia ter sido ali. Mais uma vez o Mikitiuk. É verdade. É... Como... Tirando... Não fosse o Mikitiuk. E o Sávim. Que a equipa do... Do Uragán. Já podia ter sofrido pelo menos mais uns 3 ou 4 golos. E se dos dois jogadores mais desta equipa. Alguma desilusão... Relativa... Relativamente ao Xauturma. Ao Farennyuk. Também esperavam mais do... Do Farennyuk. O Mikitiuk tem apenas 26 anos. Sim. E é muito. Fez dois golos ontem. Tem uma... Uma... Uma capacidade física também... Apreciável. Uma composição física também apreciável. Um jogador... Um jogador... E é um jogador que... Atua preferencialmente. Ou hoje. Pelo menos. Ali na zona do... Do... Do fixo. Mas é um universal. Portanto, pode jogar... Já, já. Em qualquer... Qualquer zona. Acho que as características dele... Pelo menos em termos físicos e técnicos... Não mais para... Ou fixo ou até... Até pivô. Podem também. E a verdade faz as aulas. Ah tá. Universal. Mas hoje... Realmente tem-se exibido... A grande nível... Na proteção da sua baliza. Agora falta ofensiva de Rocha. Com a qual... Não concorda... O jogador brasileiro do Benfica. E foi a segunda falta. Sim. Do... Do Benfica a um minuto. Verdade. Há três anos. Três, quatro anos. O Benfica tinha... Em 19, 20. Na ronda principal. Lá está a olhar. No tal de pavião. Que falavas há pouco. O Sportsal... De Bres El Arena. Do Algoic. Na Bélgica. O Benfica tinha... Tinha defrontado uma equipa... Atenção. Ainda defende Leo Bugiel. Bem. Sim. Do Kersen. Que era a equipa que era para estar aqui. No lugar deste huragano. Empatou a uma bola. Portanto... A dar a nota da dificuldade que as equipas ucranianas normalmente oferecem. E dessa equipa do Kersen. Estão aqui presentes dois jogadores. O Sá Venk, o guarda-redes. E o Chauturma. O Camisa 30. Que está agora com a bola. Sim. Com um guarda-redes avançado. Ainda tenta aqui reduzir a equipa ucraniana. Já há 40 segundos para o fim. Já não vai escapar. Uma vitória... Bem conseguida a atenção aqui. Silvestre com a baliza aberta. Mas comentário final, Carlos. Uma vitória mais do que justa. Sim. Uma vitória mais do que justa do Benfica. Uma excelente primeira parte. Uma primeira parte em que o Benfica entrou a matar, eu diria. Esteve ali 3, 4 minutos de grande intensidade. Em que colocou vários jogadores na carreira de tiro. Acabou por chegar a uma vantagem de 2 golos. A equipa do Uragan reagiu. Adotou uma atitude mais ativa, mais proactiva. Esteve muito na expectativa nos primeiros minutos. Ver em que é que paravam as modas. Quando se deu a perder por 2 golos. Pressionou a campa inteira. Acabou por, através do 5 para 4, reduzir para 1, 2. Depois, no início da segunda parte, tentou entrar mais forte. Tentou pressionar o Benfica mais pressionante. Empurrar o Benfica para a sua meia quadra. Não conseguiu marcar. O Benfica acabou por fazer o 3, 1. E eu acho que o 3, 1. Acabou por matar o jogo em definitivo. O Benfica defendeu também muito bem o 5 para 4. É verdade que a equipa ucraniana chegou ao golo na primeira parte, através desse processo. Mas, na segunda parte, o Benfica foi muito eficiente a defender o 5 para 4, contrário. Minhas exibições no Benfica. Gostei bastante. Desde logo deu no Léo Gugiel. Teve menos trabalho que o seu homólogo do ucraniano. Mas tudo o que fez, fez bem. Gonçalo Sobral, também uma excelente exibição. O Bruno Sintra, o Rocha. Pelo muito que fez jogar. Mais do que, é verdade, não marcou. Mas fez. Estão só aqui perda de bola. E borra a pintura. O Mickey Tuque. Sim. O pé esquerdo a... A desperdiçar a... Estava ali a... Na cara do Léo. É, não é. Decididamente não é o seu pé mais forte. O pé dominante, o pé esquerdo. Tinha tudo ali para fazer o segundo gol. E os golos são importantes. Podem ser importantes na definição dos 3 apurados. Não do Benfica, que já tem o... Já tem o apuramento garantido com esta segunda vitória. Mas das outras equipas que... Dos outras 3 equipas, 2 lugares em aberto. Agora grande trabalho. E chega ao fim. Chega. Então, ao final, este encontro vitória por 4-1. Benfica está apurado para a Ronda de Elite. E no sábado vai jogar a última jornada com a equipa da casa, os rumenos do United Galati. Caros, muito obrigado pelos comentários desta partida. Foi um prazer estar na sua companhia. Continuo com a BTV. Boa tarde.